Saudações! Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos muito satisfeitos com o progresso que podemos sentir a humanidade fazendo neste momento. Este não é um momento fácil para todos vocês estarem na Terra. Na verdade, é um momento muito desafiador, à medida em que a cada momento que passa vocês vão se aproximando cada vez mais de sua ascensão. Vocês estão chegando lá, mas precisam se livrar de todo o peso que acumularam ao longo do caminho. Agora, parte de como vocês podem fazer isso é repetindo antigos cenários, circunstâncias que os moldaram, circunstâncias que criaram os traumas que vocês carregam a hoje dentro de vocês. Agora mesmo, em seu mundo, enquanto testemunham pessoas indo a extremos, sentindo-se muito polarizadas contra o outro lado, vocês estão reproduzindo Atlântida e reproduzindo as guerras de Órion. Vocês tinham em seu planeta uma sociedade muito polarizada, apesar do fato de os Atlantes serem muito avançados espiritual e tecnologicamente. Vocês têm na Terra agora muita tecnologia avançada e muitos humanos altamente evoluídos, e vocês têm um pouco de tudo que havia com os Atlantes. O que queremos dizer com isso é que vocês têm todos os tipos de experiências diferentes. Vocês são muito mais diversificados como comunidade global do que havia na Atlântida. Essa diversidade conecta você a todos os tipos de outros sistemas estelares que existem na galáxia. Bem, nós, os Arcturianos, não estávamos envolvidos nas guerras de Órion, mas haviam vários sistemas estelares que estavam, e todos eles têm energia e DNA dentro da população humana hoje. Vocês estão reproduzindo em uma extensão muito menor o tipo de sociedade que existia no sistema Órion, que levou às guerras Órion. Então, o que vocês serão capazes de fazer a respeito de tudo isso? Primeiro de tudo, vocês têm que perceber quando estão sendo acionados. Se algo ou alguém está acionando vocês, neste momento vocês têm que fazer mais do que apenas ir a um comício ou escrever um post nas redes sociais. Vocês têm que fazer mais do que apenas votar ou arrecadar dinheiro para conscientizar sobre algo. Vocês têm que lidar com seus traumas. Vocês têm que enfrentar suas emoções. E sabemos que já dissemos isso antes, mas estamos dizendo isso novamente. Muitas das previsões que estão vendo na internet agora são sobre o que já aconteceu. As pessoas são incapazes de dizer a diferença entre o passado e o futuro em suas visões. Eles pensam que estão vendo o futuro para o qual todos vocês estão se dirigindo, quando na verdade, eles estão vendo apenas uma versão do passado. E é esta versão do passado que eles e outros como eles precisam reviver. Portanto, deixem-se ser acionados, mas depois, vocês devem ir além dessa reação inicial e devem processar essas emoções. Sintam o que vocês precisam sentir. Vão até o cerne da questão para que possam criar uma realidade melhor, um futuro melhor, uma versão melhor desta sociedade que parece tão polarizada e oprimida. Mas, na realidade, o que vocês estão vivendo não é nada em comparação com o que vocês já viveram, com o que já experimentaram, e com o que vieram à Terra para resolver, para limpar tudo isso de uma vez por todas. Para que possam deixar o peso de seus traumas e ascenderem, tornando-se novamente todo seu eu completo, seu eu superior. Isso é o que vocês estão fazendo aí na Terra, e é disso que se trata este tempo para a humanidade. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. E aí E aí Obrigado.